E maravilhosa, tava viajando, conta. Como que tava de viagem? Eu fui pra Turquia. Eu amei a Turquia. Sabe que eu já tinha ido quando era modelo, mas faz tempo, né? Outra vida. E eu fui agora e me surpreendeu de uma maneira muito positiva. Eu achei que era um lugar bem limpo. A gente vê que as ruas são limpas, não tem muita sujeira nas ruas. As pessoas são leves, sorridentes. Tem uma noite incrível, muita gente na rua. Um lugar bem legal. Eu fui com meu filho, com o Lourenço, que ele tinha uma semana de férias. E eu tive uma experiência bem prazerosa, muito bonita. Turquia é onde tem aqueles balões, né? É. A Capadócia, né? É, a Capadócia. Como eles chamam. Eu fui de balão. Nossa, quatro horas da manhã. Meu filho falava na minha orelha, quatro horas da manhã. Eu falava assim, vaca amarela, vaca amarela. Falou, fez alguma coisa pra não falar nada. Ele falava, quatro horas da manhã, no balão. O balão quase derrubou, caiu o balão. Eu tô brincando. Eu assim, ó. Tanto falar. Mas esse balão é aqueles que tem corda, que ele prende, ou ele solta e vai? Ele solta, ele solta e vai. É tipo uma pipa, né? Ele solta e vai. Solta, vai, volta. Não, o que eu achei mais incrível foi que na hora que desce, ele tem um carrinho, um caminhãozinho que fica seguindo pra... Meu, ele pousa em cima do negócio lá do caminhão. Ah, eu nunca consegui entender essa lógica do balão. Porque o balão sobe. Tá, mas aí, quando desce? Onde desce? Como desce? É, então, essa aí também... Eu sei que... Eu perguntei. É o foguinho. Que o foguinho vai... Né? Acho. Vai? É, vai. E eu já tinha andado de balão quando eu fui pra África. Mas na África não pousa em cima do... Carro. Do carro. Lá eles pousaram em cima do carro. Achei bem legal, assim. Nossa, eu nunca tinha visto... É porque aqui no campus... Eu ando em campus, né? Jordão, que é uma corda, você sobe 100 metros. 100 metros é muito alto. Se não, você acha que é alto. Eu acho... É médio e desce. Pronto, acabou o passeio. É, mas lá também. Diferente da Turquia. Sobe e também anda um pouquinho e desce. Eu vejo um vídeo que eu achei que... Você dava uma volta pela cidade. Não, meia horinha acabou. Eu nunca entendi. Imagina você passar num balão, assim. Tem gente que viaja de balão o mundo inteiro. Pelo amor, não dá. Imagina. Não faz o que? Leva a caminha no balão? Como que faz? Primeiro que não... Vai todo mundo assim, né? No balão. Não, deve deitar. Eu não sei. Essa história de passar a semana no balão... Mas você gostou da Turquia? Eu amei a Turquia. Eu recomendo. Eu achei. Eu tinha... Eu peguei umas pessoas muito legais que me ajudaram lá com tudo. Tinha uns carros incríveis que eu não conhecia. O povo falou que é normal. Tem até... Nossa, uns carros muito grandes, muito legais. Agora, a Turquia... Istambul tem uma... Muito trânsito. É um trânsito. Sério? Mais que São Paulo? Tipo, mais. É um trânsito insuportável. Você não consegue... E eu falava assim... Como é que eu vou ver as coisas? Porque de um lugar para o outro é pelo menos uma hora e meia. Não consigo... Realmente o trânsito lá é insuportável. Mas é muito bonito. Vale a pena para quem... Agora tá... Eu acho que deu uma complicadinha. Por quê? Ah, tá. A questão de Israel e tal. Sim, sim, sim. E... Mas vale a pena. É um lugar bem legal. As pessoas muito gentis. Gostei. E como você determina para onde você vai? Porque você já deve ter conhecido metade do mundo, né? Se não o mundo inteiro. Unido, 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 unido. A gente fala para onde vai? A gente está na casa dela, no mapa. Na realidade, eu estava querendo ir para o Japão. Terminei na Turquia. Nossa, e a gente vai para o Japão agora. A gente vai para o Japão. Ai, eu estou com loucura de ir para o Japão. O que vocês vão fazer de bom? Cara, a gente vai... Na verdade, eu falei... Com o sushi. Eu falei... Lucas, a gente nunca foi para um lugar diferente. Com uma cultura diferente. O Japão é bem diferente. E a gente queria viver uma coisa nova. Tá. E aí a gente fala... Vamos para Tóquio. Porque Tóquio diz que tem essa vibe de cidade grande. Mas também diz que é um lugar incrível. Incrível. O culinário. Aquele mercadão de peixe. Você já foi alguma vez que eu trouxe para lá? Já fui. A Tóquio é bem legal. E é mara? Você amou a cidade? Mara, eu amei. Muito, muito legal. Essa época que a gente está indo agora, novembro é boa? Eu fui... Qual que é a época que eu fui? Eu fui... Não. Eu, quando fui, eu fui em janeiro. Estava frio. Mas eu acho que qualquer época é boa. Agora é no... É legal. Porque no outono lá, eu acho, né? Eu acho que agora que começam a florescer aquelas cherry... Sei lá o nome de negros. Cherry Blossom. Cherry Blossom, ah. Árvore para você de casa. Cherry Blossom. Árvores e folhas, elas estão falando. Eu acho que em maio, abril, maio, talvez, o Cherry Blossom. Não sei. Não tenho certeza. É uma vibinha, né? Mas você foi nessa época de modelo ou você foi agora? Não. Eu fui, na realidade, com o meu filho Lucas. O pai dele estava fazendo show. E a gente foi assistir. E a gente acabou ficando lá uma semana. E curtindo. Amei, amei. O Japão é muito legal. Mas caro! É caro? É caro? Ai, ai, ai. Você vai emprestar seu cartão. É uma cidade, cara. Eu me lembro que eu entrei, eu entrei, tinha uma loja de apartamentos, aí eles vendem, as frutas são bem difíceis, tipo assim, não é que tem muito. Aí tinha uma manga, a manga era 25 dólares, eu fiquei olhando para a manga e falei, gente. O que que tem nessa manga? Ah, então, porque eu acho que não tem lá. Então eles importam e a manga vem toda num bubble wrap, tipo, para não machucar a manga. 25 dólares a manga? Falei, gente, se a moda pega no Brasil, imagina cada manga 25 dólares, a gente... Ah, chamou, mas eu saio trepando nas armas. Eu pagava 25 dólares dá quantos reais? Gente, numa manga, cara, dá uns quase 200. Imagina, uma manga. Numa manga. É, então... E eu tinha visto que tinha viralizado umas bandejas lá no mercado de fruta. Claro. Só que eu achei que era meme. Que era tipo 50 mil, sei lá, in-en. Sei lá. Sei lá. O que que era? Era o dinheiro bizarro. Não, então eu vou passar um pouco de, né? Pega o cartão dela, o cartão dela. Então, é que é assim, né, essa aqui, ó. Ah, tá. Essa aqui é assim, ó. Você que não chega lá falando japonês, fazendo arroba, não. Nossa, tô vendo? Então aí que eu não vou comer mesmo. Aí que eu vou passar por... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.